Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês as encomendas que eu fiz durante a semana minha vizinha me ajudou também vocês ficam até o final, pra vocês não perder nenhum que tá bonito meus tapetes, hein? esquece de deixar o joinha que ajuda muito no meu vídeo puxa a vieta esse aqui foi eu que fiz, olha que bonitinho isso aí pra porta de banheiro, porta de quarto, de sala todo lugar que você põe ele fica bonitinho ó, coloquei tabaco aqui e esse marãozinho claro aqui, ó essa linha aqui é Cianorte e essa aqui é Baroco esse é o mesmo modelo do outro que eu já mostrei ali é quem encomenda, né? o meu tá pedindo, eu tô fazendo olha que lindo que é esse modelo muito bonito, né? o branco aparece mais do que é o escuro, olha que bonito esse aqui ficou maior porque eu aumentei mais as folhas as folhas dele, ó olha como fica lindo se quiser fazer bem grandão, ele fica lindo eu já fiz grandão ah, mas dá uma preguiça, viu? tem que fazer pequenininho eu gosto de fazer pequeno que faz mais rápido olha que lindo ficou esse aqui eu usei a linha Euroroma esse modelo é o mesmo daquele é conforme as pessoas estão pedindo eu tô fazendo então esse aqui fica bonitinho vermelho com branco, né? ela mandou fazer vermelho com branco aí eu ponho vermelho no meio ficou bonito, né? esse tapete eu fiz menos de um dia eu faço dois por dia desse aqui se é facinho de fazer, rapidinho só contar tudo certinho pra ficar certinho, né? esse barbante aqui é cianorte tanto um como o outro o tapete que eu vou mostrar agora foi minha vizinha que fez ela tá me ajudando a fazer as encomendas olha, olha esse aqui que lindo que ficou isso aqui ela senta bem no chão é bem firme tá vendo? fica bonito a vizinha só usa Euroroma é um nome difícil de falar mas ela só usa essa linha muito boa essa linha pra mostrar esse tapete eu tenho que vir aqui no quintal porque lá dentro de casa não dá ele é grandão olha que modelo mais lindo eu já fiz vários modelos desse aqui vou fazer outro e depois eu mostro pra vocês fazer de outra cor tá lindo, né? olha que lindo esse tapete foi usado o barbante Era Aroma e o preço que eu vendo ele 120 reais lindo, né? olha que modelo mais lindo gostaram das encomendas? comenta aí embaixo pra mim ver o que vocês acharam compartilha esse vídeo com as tuas amigas que elas vão gostar do meu trabalho inscreve no meu canal deixa o joinha até o próximo vídeo tchau